Boa tarde de novo, vamos voltar agora para a terceira comunicação da tarde com a doutora Letícia Arroyo Abad. Esta comunicação será feita por vídeo, como alertámos antes, porque a professora não teve a oportunidade de estar em direto connosco. Vou passar a ler brevemente a sua nota biográfica. Letícia Arroyo Abad é professora associada da Universidade da Cidade de Nova Iorque, pesquisadora do Centro de Investigação de Políticas Económicas e pesquisadora do Centro de Crescimento e Desenvolvimento da Universidade de Groningen. Obteve a sua licenciatura em Economia na Universidade Católica Argentina, trabalhou em consultoria económica e política no Ministério de Economia e no Banco Interamericano de Desenvolvimento em Buenos Aires, Argentina. Obteve o seu doutoramento em Economia na Universidade da Califórnia com especialização em macroeconomia e história económica. Sua principal área de investigação é a economia política do desenvolvimento em perspectiva histórica. Publicou vários artigos em revistas académicas sobre a economia política da América. Vamos então ver o vídeo. Olá a todos e todas, graças por conectarse e por venir a este rincón. Queria agradecer a minha participação na Semana de Archivos, é um tema realmente muito importante e queria compartilhar com vocês certas experiências de vida em termos da minha participação e colaboração com muitos arquivos na Europa e na América. Os arquivos jogam um rol predominante, fundamental, em termos da preservação da memória histórica. Vocês sabem melhor que eu. Vocês são os guardiães e defensores do patrimônio histórico de nossos países, de nossas regiones, de nossos povos, do mundo. E jogam um monte de funções. Recolectam dados em forma de documentos de distinto tipo, os armazenam, cuidam, preservam e garantizam o acesso. E isso faz possível que nós recordemos que nós construímos o passado para informar o futuro. Já são muitos anos desde que fui ao meu primeiro arquivo. Acho que fui na escola secundária para uma classe de História e de aí aparentemente me enamoré porque não paré de ir a Arxivos para minha licenciatura, para minhas duas maestrinhas, para meu doctorado e sigo fazendo isso em minha carreira de investigadora. Eu sou historiadora econômica da América Latina. Estes anos, estas décadas já que he visitado os arquivos, eu observo uma grande transformação no conceito e na função do arquivo per se. É um caminho que ainda estamos transitando juntos e nos estamos acostumbrando um pouco como é o novo panorama, não? Mas no princípio, eu ia ao arquivo e sabia que havia documentos, e eu ia em pessoa e, com a ajuda dos arquiveros, podia encontrar informação. Agora, desde a minha computadora, eu posso acceder um monte, um monte de arquivos, um monte de documentos. E isso facilita o acesso, facilita que eu possa realizar minha investigação, facilita que eu possa encontrar novos temas, mas também gera desafios, como vocês bem sabem. E isso é uma das coisas que vamos falar um pouco em estes minutos que estamos compartilhando. Então, o meu recorrido de tantos arquivos, como podem ver aí na direita, na diapositiva, desde a minha terra natal da Argentina até o último que fui em Portugal, a verdade é que encontrei diferentes culturas, diferentes formas de fazer as coisas, mas o que nunca, nunca falta é um arquivero que realmente me põe todas as ganas para poder ajudar a uno a realizar a investigação que um, com tanta dedicação, com tanto esforço, pode chegar ao arquivo para poder descobrir novos dados, para descobrir novas historias, para poder descobrir novos hechos, para poder aprender. E de aí, nós temos uma colaboração, uma cooperação muito importante entre o investigador e o arquivero. E isso é uma das relações mais importantes que um, como investigador, pode ter em sua própria carreira. Os convido, nos próximos minutos, a recorrer minha carreira um pouco, para mostrar como os distintos arquivos foram realmente, incrívelmente importantes para poder escrever os artículos que escrevi e, depois, para contarles um pouco do novo projeto que me tem obsesionada nos últimos anos. Este caminho que vamos a recorrer juntos nos vai levar a Latinoamérica e a España desde o siglo XV até o XX. Empecemos com algo mais recente. Fins do siglo XIX, principios do siglo XX. Um dos projetos que me interessou muito foi ver o que aconteceu com a imigração masiva que se realizou desde 1870 a 1914. Em particular, o que estava interessado em ver foi a ola de imigração masiva a minha cidade natal, Buenos Aires, em particular, aos fins do siglo XIX. Em este projeto, nós miramos, junto com a historiadora econômica de España, Blanca Sánchez Alonso, e junto com o historiador econômico Noel Maher de Estados Unidos, a questão dos imigrantes españoles e italianos chegados a la cidade de Buenos Aires em 1895. Para chegar a contestar as muitas perguntas que tínhamos, e ainda não terminamos com este projeto, as perguntas que nós queríamos saber eram quais eram esses imigrantes? Por que foram a Argentina, a Buenos Aires em particular, aos fins do siglo XIX? E depois, mais em particular, por que os italianos foram mais exitosos econômicamente que os españoles? Para contestar essas perguntas, tivemos que consultar uma grande quantidade de documentos, em particular, as cédulas censais de 1895 e 1879 da cidade de Buenos Aires. O período que nos vimos em geral foi de 1870 e de 1895, e nós, se vocês querem saber mais sobre o tema, podem ler os dois artículos que aí puse as citas. O que foi muito interessante foi poder ver os dados, como nós dizemos, micro, ou seja, de individuales. Então, em estes documentos, nós podíamos ver de onde vinha, se era a Itália, a Espanha ou outro lugar, que é o que fizeram quando chegaram a Buenos Aires, que ocupação em particular, se tiveram filhos, se casaram. E estas foram todas historias de vida que nós pudimos agregar de alguma maneira em tablas, porque somos historiadores econômicos, então nos gostam muito os números das tablas. Mas também este projeto é interessante para mim de maneira pessoal, porque eu também sou filha de imigrantes, meu abuelo é italiano, e de alguma maneira, através deste projeto, eu podia imaginar um pouco o que é o que havia passado com meu abuelo e com tantos outros abuelos e abuelas que chegaram, neste período de tempo, ao meu Buenos Aires querido. Para poder realizar este trabalho, há um monte de trabalho invisível para o investigador. Há muitas pessoas que preservaram estes documentos e depois foram digitalizados. Mas isso foi mais fácil para nós relativamente, vão ver os outros projetos que fiz, que vou contar em uns minutos, porque estavam digitalizados. Então, eu, desde a conveniência da minha oficina ou da minha casa, eu podia olhar estas cédulas e ver realmente o que é o que aconteceu com as distintas pessoas e transcribir a informação segundo que precisassem. Agora, se nos vamos um pouco mais atrás no tempo, nos levou agora a época colonial, com outro projeto em que estive investigando quais foram os estándares de vida das distintas cidades em Hispanoamérica. Agora, no gráfico que vocês podem ver aí, o que se está refletindo são muitos, muitos muitos dados, mas de maneira muito, muito comprimida. Mas que são estes dados? São salários reales em termos de canastas básicas. Para fazer todas estas, estas, estas líneas, você teve que fazer muito, muito trabalho e, com todos os dados que foram preservados, todos os documentos que foram preservados por todos os arquivos em distintas partes do mundo. Uma das fontes principais foi o Archivo General de Indias, mas também fui a muitos arquivos regionales e também nacionales de distintas partes da América. Agora, para chegar a estes pontos, não, estes pontos são realmente o produto de dois grupos de dados. Um, que é o numerador, são os salários. E para isto, há que buscar salários de personal não calificado. Isto implica salários de peões que trabalham na construção, em geral, ou que fazem algumas tareas não calificadas. E isto implica ver livros de contabilidade, onde se registraba, quanto se pagava a os distintos trabalhadores não calificados. E o denominador é a canasta de consumo. Isto é o que gastava uma família promedio em bens de primeira necessidade, como o pan, a carne, especialmente se é argentino, velas, vestimenta. E para isso, foi necessário consultar livros de contabilidade de instituições, tal como os hospitais, que registraban operações de compra desses bens, para poder ter acesso a preços ao consumidor. Então, o numerador, os salários, e depois o denominador, a canasta de consumo. Isto nos dá uma ideia de quanto uma família podia consumir no tempo. E este estudo vai desde ao redor de mediados do siglo XVI até principios do siglo XIX, para poder fazer a trayectoria e o desenvolvimento da economia colonial. O acesso a estes dados nos permite fazer este gráfico, que o que refleja é a dinâmica da economia colonial durante toda a época da colombia, em alguns casos mais completa que outros, mas mostra certos ciclos de expansão e de recesão a través de todos esses séculos. E finalmente, quero compartilhar o projeto que estou trabalhando atualmente, que é sobre migraciones coloniales. Vocês podem dizer que estou um pouco obsesionada com as questões de migraciones, e é verdade. Me interessa muito saber de onde vem toda a gente que forma todas as sociedades latinoamericanas. E temos que começar desde o princípio, começar desde que os españoles e outros europeos chegaram na América Latina. O que nós estamos fazendo é um trabalho muito minucioso, que implica a visita a muitos arquivos, especialmente de España, mas também a arquivos da América Latina, porque precisamos saber de onde saiu a gente da Europa e também a onde chegou. E quando se mudou de lugar em lugar. Os tipos de documentação que estamos consultando, este tipo de documentação se vai expandir no tempo, enquanto temos outras necessidades para ver o paradero de todas essas pessoas. Mas, em princípio, no projeto onde estamos agora centrando a nossa atenção, são três tipos de documentos em particular. Um, são as licenças, que seria a versão atual das visas, que um está acostumbrado, né? Depois, os contratos de embarco, que seria o ticket, o passagem. Não do avião agora, mas antes do embarco. E depois também os censos de población. Porque temos que saber de onde vinha os españoles e os europeus, e qual é a população que tinha todos os povos de onde vinha. E isto leva a consultar também obras secundárias e outros investigadores e organizações nacionales e internacionales que recorreram estes dados no tempo. O período de cobertura é de 1492, Colón, até principios do siglo XIX. Tratamos de caracterizar o movimento migracional durante toda a época colonial. E na parte esquerda da diapositiva podem ver os fluxos coloniales, mas de somente agora, por agora, vamos a ter mais, de a primeira ola migratoria, de 1492 a 1540. Alrededor de 21 mil pessoas voluntariamente migraron desde España a Latinoamérica. E o grosor das freitas aí indica a importância do fluxo migratorio. O primeiro destino que foi o Caribe, foi o que levou mais migrantes, seguido por México, depois Tierra Firme, que está definido mais ou menos como Centroamérica, Venezuela e Colombia, depois Perú e também o Rio de la Plata. Aunque os que foram aí não foram muito bem. Uma das fontes mais importantes que temos para delinear estes fluxos migratorios são as licenças, ou que modernamente chamamos visa. Estas fontes têm muita informação. Desde o nome do migrante, de onde vem, a onde vai, se vem com familiares. Aqui há um exemplo de um migrante que vai na isla de Cuba. E nesta prosa, nós temos que convertir todo este documento em dados. Isto é simplesmente uma linha dos 21 mil de os migrantes que mostramos na diapositiva anterior. Outro tipo de documento que nós também consultamos são os contratos de embarque. Por que consultamos isto? E por os desafios que um encontro em distintos arquivos. Debido a que alguns documentos se perdem, seja porque não foram trasladados de Latinoamérica ao Archivo General de Indias, ou por alguns accidentes de preservação, alguns dos documentos que nós precisamos não estão disponíveis. Então, buscamos outras maneiras de rastrear a estes migrantes. E neste caso usamos os contratos de embarque. Por que usamos os contratos de embarque? Para entender a importância dos contratos de embarque como documentos complementarios a as licencias e, às vezes, realmente, os únicos que podemos ter a mano, tem que entender o processo de migração. Na época da colonia, a corona restringiu a migração aos seus territórios coloniales. Por que a restringiu? E porque tinham distintos objetivos em termos da população na América Latina. Então, para isso, era necessário poder ter certo controle do fluxo migratorio. Então, em princípio, qualquer pessoa que quisiera ir a Latinoamérica tinha que aplicar para ir com a licença. E isso é o que permite a este migrante acceder, ir em um barco a Latinoamérica. Mas isso só dava o permissão. Mas o migrante também tinha que comprar o passagem. E isso se fazia com aviões privados e ir em um contrato de embarque. Assim como nós compramos um ticket, um passagem de trem ou de avião, onde há um contrato entre nós e o REN, a companhia de trem ou a companhia de avião. Então, esses documentos nos permitem encontrar migrantes que se tiverem perdido porque as licenças não existem, seja porque se perdiam históricamente, seja por algum motivo, por algum erro de clasificação ou por algum outro percance histórico por que este migrante não podemos reconhecer, não podemos identificar de outra maneira. Este documento que está aqui, o que mostramos, é de 1527. Como ven, é difícil de ler, ao menos para mim. Por isso também precisamos de paleógrafos para que possam ler estes documentos porque eu não posso. Eu, siglo XIX e XVIII, posso. Mas, siglo XVI e XVII, não posso. Assim que este documento mostra que em 1527, Alonso de Soto, hijo de Sancho Jiménez e de Maria de Soto, que vem de Almendral, contrata para irse a Latinoamérica em 1527. Este projeto, que começamos com José Antonio Espín Sánchez hace 5 anos, mas que nos vai levar, talvez, toda a vida, é um projeto que implica visitar muitos arquivos em Europa e também em Latinoamérica, porque isto é só o princípio. O nosso objetivo é poder ter todos os migrantes possíveis, os migrantes voluntários e também os involuntários, ou seja, as pessoas esclavizadas. E para poder configurar a configuração e alinear todos os fluxos migratorios, é necessário poder consultar documentos em diferentes arquivos. E aqui é onde todos vocês jogam um rol importantíssimo para que nós possamos levar a cabo e possamos clasificar, possamos caracterizar, possamos contar a toda esta gente que decidiu provar sua sorte voluntariamente em Latinoamérica ou foi trasladado à Força a Latinoamérica durante esta época. Este projeto e minha carreira e minha carreira, graças a todos os arquivos que existem que eu visitado, me fez reflexionar um pouco sobre os desafios que enfrentamos conjuntamente, vocês como arquiveros, nós como investigadores, em esta nova etapa que estamos transitando em termos do acesso aos arquivos. Como todos sabemos, nada é gratis. Para ter acesso a todos estes documentos, a todos os fundos, a toda esta informação, é necessário um apoio financeiro considerable de instituições gubernamentais, mas também de instituições privadas. E estes fundos vão poder fazer possível, não somente que os arquivos tenham os equipos necessários para poder transformar esta informação em bits, em bytes, não? Mas também é necessário um grande plantel detrás da digitalização, porque isso é só uma parte do desafio que estamos enfrentando. Por exemplo, um dos objetos mais valiosos para um investigador é o catálogo. Por quê? E porque aí nos permite ver que é o que há no arquivo. A ver, digamos, assim não temos que chamar ao arquivero a ver se existe isto ou o outro, que se bem, há muitos arquiveros que são muito, mas muito confiáveis e sabios, o problema é que há milhões e milhões de documentos, então é realmente muito importante poder ter catálogos que guíen ao investigador a um rumo certo e não incierto. A modo de conclusão, quero agradecer a todos os arquiveros, a todos os restauradores, a todos os diretores dos arquivos, a todos os assistentes, a todos os recepcionistas, a todos os que fazem possível que nós tenhamos acesso a esses documentos. Porque realmente nossas vidas profissionais dependem de todo o trabalho que vocês fazem dia a dia. E talvez nós nos esquecemos de agradecer às vezes, mas realmente a minha carreira acadêmica não teria sido possível sem o trabalho de milhares e milhares de trabalhadores em os arquivos que mantêm, preservam todos os documentos, toda esta história para nós. Su trabalho e dedicação e sua passão realmente para fazer esse trabalho é realmente impagável. E o que vocês estão fazendo, não só que minha carreira, a carreira de todos os investigadores, seja possível, mas também preservar a memória, preservar o patrimônio cultural, o patrimônio histórico de pueblos, regiones, países, continentes, imperios. Porque, sem memória, não há futuro. Caso que querem contactar, aqui está minha informação, minha página web, meu correio electrónico. E como prova de conceito, aí estou eu, fora do Archivo General de Indias, há um par de anos. Muito obrigada por seu tempo e por darme essa oportunidade de compartilhar minhas reflexões. Obrigada. 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 Obrigada.